Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar. Trazendo para você o melhor do universo aqui decor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h. Com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está impedível. Fique conosco, que o programa de hoje está no ar. Piamar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Oficina dos sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Oficina dos sonhos. A experiência de viver outdoor. E nesta edição tem mais uma seleção do Melhor de Casa Cor São Paulo 2023 pela produção do nosso Casa Estilo e Design. O estilo eclético da Casa Terroir de Rodolfo Schier. A contemporaneidade da Casa Essência por Paola Ribeiro. E o lúdico da Casa Coral por Ricardo Abreu. Vamos ver? Bom, eu comecei a preparar arquitetura porque eu era viciado pelos estudos de gravação de Hollywood. E esses ambientes, assim como o cinema, eles têm a preocupação de convencer o telespectador de que vive alguém ali. Para parecer de verdade uma morada, esse lugar precisa parecer habitado, ter marcas de uso e uma certa bagunça. O meu espaço na Casa Cor quis trazer muito disso. A coleção da Architecture Digest espalhada, que a gente folheia em casa e esquece na cozinha. A bancada cheia de pratos para te receber os amigos. Os imãs coloridos, grudados, contam um pouco de onde eu já pisei. Essas marcas todas são meio que parte do não planejado do design. Que talvez não estivesse no projeto original, do interior, porque é algo que vai sendo conflito pelo morador. Do jeito dele, sem ter nenhuma regra a seguir. O papel de uma amostra como a Casa Cor é inspirar e não seguir um modelo programado. E eu adoro isso. Quando eu entrei pela primeira vez aqui, que vi esse pé direito tão lindo, eu vi uma caixa, uma caixa enorme, um espaço em branco e uma série de possibilidades. O que mais me encantou foi esse pé direito alto, mas ao mesmo tempo eu tinha o desafio de não perder o aconchego. Eu acho que o aconchego é uma marca do meu trabalho, uma marca das minhas casas. É tão importante que a casa acolha a gente, receba todo, seja assim, o templo para o nosso descanso. Eu destacaria dois pontos altos de partida para esse projeto. Então, a forração das paredes em madeira. Essa daqui é a Casa Duratex. Esse painel de madeira é um lançamento da Duratex. E eu trouxe a estante, porque todos os meus ambientes são muito vividos. Então, as estantes estão muito presentes, os livros estão sempre presentes nos meus espaços. E eu quis trazer essas estantes à altura dos olhos, à altura das mãos. Então, a estante abraça o living, abraça o surfaz, as poltronas e traz esse efeito de aconchego para o espaço. Um outro ponto que eu acho que eu poderia destacar aqui são as obras de arte. Principalmente esse conjunto de obras de arte com molduras de acrílico coloridos, que trazem uma alegria e uma luz para o espaço. Então, eu tenho uma base neutra, mas sempre adoro brincar com obras de arte, com objetos, com flores. É importante para o visitante prestar atenção nos vários usos do pé direito. Na sala, eu tenho um pé direito alto, com essas estantes baixas e painéis de madeira. E já no quarto, eu trago mais intimidade com o teto mais baixo e com uma treliça forrada por cima com um tecido que traz uma leve transparência e um ambiente mais de descanso, realmente. TEMVD 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 lúdico, que fosse uma reprodução de materiais inusitados, alguns revestimentos eles são com aspecto amassado e matelado, meio que fazendo uma alusão ao plástico que é a matéria-prima da boneca. E esse espaço é dedicado a coral, então a gente deu um super destaque às paredes, paredes e tetos para aplicação das tintas e mostrando que o rosa é uma cor totalmente possível, como todas as cores são, em qualquer projeto de arquitetura. Casa Cor São Paulo definitivamente não acaba quando termina. Tendências, insights, inspirações. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Viamar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Música 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 Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Música 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 Então hoje a gente vai falar um pouquinho das mesas que estão num conceito muito assim natural, né? O tampo de madeira está muito em voga e o pessoal procura muito. Música 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 de jantar ela é uma composição muito bacana de ser feita com um lustre central, com um tapete, ter uma escolha de cadeiras que harmonize bem com a sua sala e você pode optar por complementos como aparadores, como bufês, um carrinho bar. Então é um ambiente que você consegue colocar várias peças ao contorno dele e fazendo com que ele se torne um ambiente bem aconchegante, bem agradável. Eu vou mostrar aqui para vocês essa cadeira em especial, ela tem um detalhe muito bacana aqui com os pinos dourados. Além disso, ela está no linho. Nós temos várias opções de linho e tecidos de várias cores para compor da melhor maneira na sua sala. Entretanto, essa cadeira, ela é uma cadeira muito bem acabada, muito bem firme, uma coisa de qualidade, resistente e tem toda uma estrutura que vai deixá-la uma durabilidade maior na sua casa. Além de ser linda, tem um design muito sofisticado. Agora eu queria que vocês dessem um pouquinho de atenção também para o pé da mesa. Apesar de não ser um pé central, tem quatro pés, mas ele tem uma angulação para dentro que forma também um detalhe bem bacana, além dele ser um pouco ovalado no design dele. Então, gostou dessa opção de mesa? Vamos ver um pouquinho mais do que a gente tem para oferecer? Eu sempre falo para vocês que eu gosto muito da mesa redonda, porque ela é ótima para a socialização. Você vê todo mundo de frente, o bate-papo fica mais gostoso e é sempre legal, ela é charmosa no seu ambiente. Então, aqui a gente está vendo uma mesa com seis cadeiras e ela tem esse detalhe do vidro no tampo cristalo. O tampo é branco e ele tem esse tom bem branco, porque ele é um vidro importado. E aqui ela está na laca branca, brilho também. Então, você vê como fica um ambiente bem requintado e o pé dela é muito robusto, é uma mesa forte, uma mesa bem assim, ela acomoda bem as pessoas, tem um espaço ideal para você fazer suas refeições e ela é muito charmosa. Acompanhando essa mesa, nós temos aqui a composição de cadeiras giratória no linho e o pé está na embuia clara. O detalhe aqui é que o linho pode ser de outras cores, nós temos outras composições de tecido. O interessante é que você pode tanto escolher outros tecidos, outras composições de cores e acabamento na madeira também, porque nós temos outros tipos de madeira, tanto para a mesa como para a cadeira. E o detalhe também é que a cadeira tem outros modelos. Nós temos uma infinidade de modelos de cadeiras que é você compor com essa mesa aqui, que é uma mesa bem contemporânea, é uma mesa bem clean e que vai ficar maravilhosa na sua casa. Deixa eu aproveitar esse luz que vocês estão vendo, vou falar um pouquinho deles e do nosso setor de iluminação decorativa, porque nós temos a opção de colocar na sua casa já a iluminação decorativa, que são luminárias de teto e também de chão, lustres e pendentes. E isso faz um charme, uma diferença enorme para a sua sala de jantar, compõe muito bem com o que você tem de mais bonito no ambiente, que chama bastante atenção e ele dá um aspecto, uma luminosidade toda diferente, é uma coisa bem bacana para você usar na sua decoração. Então pessoal, vamos falar um pouquinho de uma outra opção de mesa que é muito versátil. Nós temos as varandas dos apartamentos, que são áreas gourmets e que muitas vezes também são salas de jantar, salas de estar, é uma extensão do apartamento. Mas nós podemos compor nesse ambiente outras coisas que vão do costume de cada pessoa, de cada cliente. E tem cliente que gosta de jogar, jogar cartas, jogar damas. E nós temos uma mesa que ela serve para várias funções. Ela pode ser tanto uma mesa de jantar, porque ela vem sem essa aplicação do tabuleiro, então ela fica toda lisa, toda branca. Então você tem a opção de usá-la como uma perfeita mesa de jantar. Ela vem com as poltronas do jeito que você quiser. Aqui nessa opção, ela está com o pé de alumínio e ela é giratória. Ela está toda estofada aqui num tecido, num algodão, mas ela pode vir de outras maneiras. Nós temos outras composições de cadeira que servem para essa mesa. Então, e o legal dela é que você também pode ter uma mesa de carteado, né? E aí você sobe o tampo. E aí você tem a mesa de carteado. Então você vê que esse tampo pode ser inteiro branco, uma mesa de jantar. Ele pode vir com o tabuleiro de damas ou algum outro jogo que você pode pedir por encomenda. E tem essa parte do carteado. Não é bacana isso? Continuando com as mesas de jantar. O espaço que a gente convive com a família em recepções, em festas, a mesa, a boa mesa, porque todo mundo gosta de comer bem, né? E tem, às vezes, familiares que cozinham super bem. Então, uma opção de mesa muito bacana para você ter na sua sala de jantar é essa mesa que ela é meio ovalada. Eu chamo ela de barril, mas a empresa em questão chama ela oval. Então, o que que acontece? Nós temos no mercado muitas empresas que fazem a mesa oval com o bico aqui. O que é legal nessas mesas que tem o oval um pouco menos pontudo, a cabeceira ela fica muito mais bem aproveitada. Você pode sentar com mais conforto e poder servir melhor a mesa, né? Então, ela tem esse detalhe muito bacana. Essa é uma empresa que tem 50 anos de tradição e faz umas cadeiras muito boas. As cadeiras também são bem reforçadas. Ela tem um estilo bem gostoso, um design legal. E ela também tem uma coleção muito boa de tecidos, né? Aqui a gente está num linhão, mas você pode escolher tanto o tecido como o acabamento da madeira. E aí você consegue compor de várias maneiras essa sua mesa de jantar. Você também pode compor a sala de jantar com um aparador. Como eu falei anteriormente, você pode pôr várias coisas na sua sala de jantar. Um carrinho para bar, um aparador. Aqui a gente compôs com um buffet. E esse buffet é bem interessante porque ele tem o lugar já para você colocar os seus talheres, né? Seu faqueiro, tudo. Então, ele é bem interessante porque ele compõe, é todo de madeira. Vai bem nessa pegada da mesa para o natural, né? Essa questão da madeira que dá um aspecto mais aconchegante à sua sala. Mas se você quiser também, você pode fazer projetos personalizados com o nosso setor de planejados. Porque aí você pode compor uma bancada de uma maneira mais, assim, personalizada para o seu intuito. De repente, você coloca uma adega, uma cervejeira, um carrinho que pode ser acoplado. Várias maneiras que você tem de fazer uma solução para a sua sala de jantar. Inclusive, fica muito bonito também se você tiver um canto para fazer uma cristaleira. A nossa cristaleira, ela vai com iluminação, vidro, tem a porta de alumínio. Fica bem bacana para você ter na sua sala. Gostou? Falando de mesa de jantar, nós temos essa opção no carvalho claro. Também dá uma leveza à sala. Ele fica um pouquinho, um ambiente mais rústico, mais despojado. E é bem interessante você também colocar no seu ambiente. O mais interessante ainda é que essa mesa em específico faz parte do nosso setor de outlet. E você pode ter descontos muito bons se você pesquisar os móveis que entram durante o ano para esse setor nosso do outlet. Porque nós temos entre 15% a 50% de desconto. E esse jogo em específico está a 30% de desconto para você ter aí em seis vezes no cartão. Você pode vir aqui conhecer tudo o que a gente tem para oferecer e todas as promoções que elas são constantes durante o ano. Então é interessante você vir à loja, tomar um café aqui com as nossas meninas e se informar melhor de tudo o que a gente tem para oferecer. Então, gente, gostaram do conteúdo? Procura a gente nas redes sociais, no YouTube, no programa Casa Estilo, o nosso site. E você tem um monte de jeitos de conhecer a Via Mar Móveis. Via Mar Móveis, porque você merece! Via Mar Móveis Tidele Santos A experiência de viver outdoor Oficina dos Sonhos Todos os sonhos num só lugar É muita qualidade Via Mar Móveis Via Mar Móveis Planejados e decoração. Porque você merece mais. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo Arquidecor do Litoral Paulista. Comunicação dinâmica. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Oficina dos sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Oficina dos sonhos. Oficina dos sonhos. Oficina dos sonhos. Oficina dos sonhos. Oficina dos sonhos.